Oi, eu sou a Catamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Doces, Bacon e Diamante. Doces, Bacon e Diamante é um livro da autora Larissa Volter, teve lançamento agora em outubro de 2018, está disponível na Amazon e a autora me convidou então para fazer essa leitura, esse que é um chiquilite. Vocês sabem que não é a minha zona de conforto, eu não leio muitos livros nesse estilo, mas como eu já conversei com vocês aqui várias vezes, quando eu vou entrar num young adult, num romance, ou numa história que não se encaixa no meu júnior tradicional, eu tento vestir a capinha para aproveitar o melhor possível da história. E acho que a primeira coisa que me chamou a atenção com esse livro foi o nome, que eu tinha tido uma interpretação muito diferente de Doces, Bacon e Diamante, quando eu tive meu primeiro contato com o livro, e aí ao longo da história eu fui descobrindo de onde saíram exatamente esses nomes. Doces, porque a nossa protagonista aqui, que é a Lia, ela tem uma doceria, que é a Cupi Candy, Bacon, porque é o nome do gato dela, no caso aqui já conta pontos, pois é uma personagem gateira, e Diamante, porque é o sobrenome, a pessoa por quem é a nossa protagonista, tem um crush aqui, é o Alex Diamond. Essa história, apesar de ser escrita por uma autora nacional, ela não se passa no Brasil, ela passa no exterior, todo mundo vem de um lugar diferente aqui, então é uma mistura de nacionalidades aqui, entre o Alex, a própria Lia, que é brasileira, mas que os pais foram morar em Dublin, porque o pai dela já era dali, e a Lia e o Alex são melhores amigos há muitos e muitos anos, desde que eles eram adolescentes, e ela sempre teve um crush enorme nele. Ele é um cara super bonito, claro, ela também tem uma descrição aqui de ser alta, morena, que tá sempre elogiando ela, o quanto ela é bonita e tal, e ela não entende porque ele não se interessa por ela, da mesma forma que ela se interessa por ele, mas ela também não faz nenhum movimento em direção, a mostrar pra ele o que ela sente, então é uma coisa que ela fica dentro dela, ela remexendo e remoendo, que foi uma das coisas que eu fiquei, tipo, o livro inteiro pensando, tá, mas você ama esse cara? Você quer o cara pra você? Se você faz, tipo, sei lá, 15 anos que você são amigas, você nunca diz pra ele como você se sente, e ela fica reclamando um pouco sobre isso na cabeça dela, e aí o que acontece aqui, é que ela começa a se dar por conta dessas coisas, excepcionalmente porque vai aparecer meio que uma outra pessoa na vida dela, e o Alex vai acabar se envolvendo com uma outra pessoa, e isso vai despertar nela não só as coisas positivas que poderiam vir, ela revelando esse amor dela, mas também algumas posturas um pouco negativas que ela vai ter. A primeira coisa que eu acho que precisa ficar clara aqui é que a nossa protagonista, ela não é uma santinha, ela não é uma menina bobinha que não sabe o que tá fazendo, apesar dela às vezes parecer que não sabe o que ela tá fazendo porque faz anos e ela não consegue falar pro cara que ela ama o cara, Ela vai ter uns comportamentos bastante bitches aqui nesse livro, e esse envolve até um dos pontos negativos que eu achei na história, que é o fato de a personalidade dela não ter parecido muito definida pra mim. Eu começo o livro achando que ela é meio princesinha, assim, mas conforme o livro vai indo, ela vai sofrendo uma mudança tão grande de personalidade pra alcançar esse ponto de ela faz coisas que são completamente condenáveis dentro da trama, eu não sei se a coisa não escalonou de uma forma muito rápida aqui, eu senti que a personagem meio que mutou ao longo do caminho, e eu não vi isso como um movimento natural. A gente tem algumas partes divertidas aqui, mas eu acho que o principal da história tá nessa personagem tentando descobrir uma balança, um ponto ali onde ela consiga existir na vida dela sem sofrer tanto pelos sentimentos que ela tem pelas pessoas, principalmente por esse amigo. E ela vai precisar passar por algumas coisas pra entender um pouco como isso funciona. Então a gente tem o andamento da história, que não é uma história longa, é uma história de 160 páginas, se eu não me engano, no Kindle. Então é uma leitura super, super rápida. O final foi um pouco diferente do que eu tava imaginando. Teve um momento do livro onde a coisa meio que se quebrou, assim, e aí a autora começou a juntar as peças como se ela fosse fazer um final super, super, super feliz e tal. E eu fiquei pensando, mas eu não acho que esses personagens mereçam algo assim. E aí ela acabou dando um twistzinho ali no final, que de uma ponta consertou e eu gostei, e da outra ponta não tanto assim, porque eu acho que a personagem não merecia acabar no ponto em que ela acabou. Eu acho que ela podia ter aprendido mais com as coisas que ela fez. A lição final do livro sobre os comportamentos dela poderia ter sido um pouco melhor, mas também não foi exatamente o grande clichêzão que a gente teria aqui. A gente tem algumas coisas aqui que dão uma diferenciada, e por isso tem os pontos positivos. Tem duas coisas que eu queria pontuar aqui. A primeira delas é que ela chama muito o Alex de Alex Diamond. Eu entendo que é o nome dele, mas pra mim me soa um pouco estranho a personagem de tempos em tempos chamar ele de Alex Diamond. Sabe? Porque você não chama seus melhores amigos pelo nome e sobrenome. Aliás, quanto mais curto for o nome, você cria 18 apelidos e você não chama seus amigos pelo nome completo. Eu achei um pouco off isso. E a outra coisa que me deu uma leve incomodadinha foi um pouco do estereótipo criado em volta do amigo gay. Porque existe o amigo gay aqui, e não tem problema ele existir. Mas várias das coisas assim, tipo, Ah, não, mas é que você é gay, então você sabe das cores, ou você sabe da moda, ou você não sei o que. Sabe? Essas coisas assim que... Até um tempo atrás eu não via muitos problemas nisso, mas eu passei a questionar um pouco mais essas coisas dessa estereotipa... Dessa estereótipa... Dessa... Desses estereótipos que se criam de que todo gay é espanifatoso, de que todo gay vai entender sobre moda, de que todo gay sabe tudo de cor. Existe uma grande quantidade de homossexuais que têm esses conhecimentos e se interessam por esses assuntos. Mas a partir do momento que você começa a criar padrões dentro das coisas que não deveriam ter padrão, você, né, cria esses estereótipos. Então, isso foi uma coisa que eu reparei ao longo do caminho. Mas como acontece em momentos bem pontuais do livro, eu acho que cheguei a prejudicar a história. Isso é algo que eu realmente queria ressaltar aqui, porque eu acho importante a gente também tomar cuidado com essas coisas. Então, se você é fã do gênero, se você gosta de ler histórias de romance, se você gosta de ler chiquelites, se você lê autores nacionais, tá procurando alguém novo aí pra conhecer, fica aqui, então, a dica do Doces Bacon e Diamante. Tem um gatinho na capa. A capa, gente, é super fofa. Já apareceu por aqui no vídeo. Tá disponível, então, no Kindle. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você comprar, você acessando e comprando pelo link do Resenha Aduções, você também ajuda um pouquinho o canal, o que a gente sempre, sempre, sempre agradece. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixado o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante também. Não se esquece de se inscrever se você é novo por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!